E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos a mais uma Gameplay do canal MegaZeroGamer Canal focado em Gameplays E hoje vamos aqui com, quem sabe, a última parte de Guns & Runs Esse incrível jogo brasileiro aí, que a gente acabou descobrindo aí, nas redes sociais E vamos aí galera, com a última, eu acho que vai ser a última parte, vamos ver né E bora aqui né, vamos ver como é que vai ser hoje, se eu vou sofrer muito Ó, a última fase morri 99 vezes só Mas enfim, vambora, vamos enfrentar o robôzão aqui E pra poder passar ali, tem que enfrentar ele Se não enfrentar ele, não passa Pera aí né, não corre só Ih rapaz, lagou tudo aqui Se normal já é difícil com lag então Fica aí me olhando mesmo Joia Não sei se bugou, não sei o que aconteceu, mas foi de primeira Não sei, só sei que foi assim Mais um pra conta, vamos nessa Nenhuma morte, isso é um milagre cara, 28 segundos É um recorde Nunca mais vai acontecer isso Bom, abrimos aqui o esquema Nível 10, Final Cutdown Ó, nome de música, que música famosa hein Vamos nessa Vamos pro sofrimento aí Quem sabe final né Eu não vou dizer que é o fim Porque os caras agora estão cheios de surpresa nos jogos né Carregou rápido, vambora Já começa com os amigos do veneno aqui Hum, gostei não Passando né Isso aqui é um holograma Do Do nosso amigo Que fica enchendo, sabe Putz Será que vai ter passado essa parte de primeiro hein Se eu tivesse visto o bicho ali em cima né Mas tá bom Agora já Tem mais ou menos a noção aqui da primeira parte É, tem a noção eu ia morrer Caramba, os negócios vêm atrás de mim Não esperava por isso Ê, tá começando já Ah, tá de brincadeira hein Tem que chegar ali com mais vida né Tô chegando só com um Uuuuh O nome disso é pressa né Tem que ir com mais calma Boa Pega o primeiro aqui Pronto aí É só ir no capricho Hum Tá Para de dar esses bug aí Tá me atrapalhando Esses bug não Esses lag Boa Boa Pra que que eu pulei mano Ó Vai, vai Queria ver se já acabou a parte Vamos nessa Uma conta Boa Eu acho que vou voltar pra esse aqui Na real tinha que voltar mais né Cara, deu bom Ah, isso Boa Tô gostando daquele gira-gira ali embaixo Não, mas tudo bem Boa jogador Boa Boa Ah, sério É o que escorregou Beleza Vai Boa 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 Tô vivo ainda Tinha um HP só Nossa, mas tá lagando muito hoje hein Vamos parar aí Tem hora que tá pulando em câmera lenta Uxi Bora Ali a gente já sabe que não é caminho certo Caminho certo é por aqui Ah, vazei Hum Complicado Complicado hein Não podia ter Aí Tinha que tá no de lá Tá doido Negócio complicadão É muito próximo as plataformas uma da outra né E caiu já era né Sem erro Aqui Aqui Acho que agora eu acertei o tempo hein Muito bom Ah Tomou dano Esqueci disso Olha ela né Eu não posso tomar dano senão ele volta Beleza Por que que Por que que Ah Aí eu fui roubado né Cara Por que que ele não ficou ali Por que que ele não parou aqui ali na outra Ah Já é difícil O jogo ainda roubou nós Aí Era pra ele ter parado ali Ladrão Estou sendo roubado Por que tão alto Putz Ah Mas tem um cara aí embaixo Aí é sacanagem Nem demorar pode Ah legal Legal mesmo Como é que eu mato você agora Ufa Deu Não tem proteção não mano Fica olhando mesmo Negócio caindo na cabeça Complicadíssimo Essa parte aqui Você não pode parar não Obrigado Lank Agradeço Viu Onde eu vou Mas beleza Deu tudo certo Nossa Sério Uma plataforma desse tamanho Eu consegui errar Nossa Só dois aqui Desviei não sei como ali Boa 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 Nossa Eu entrei em buraco ali Que eu não entendi Foi nada Mas deu tudo certo Eita Não Espera aí Também né Não tenho tempo Nem de respirar Respirar Vai jogar outro jogo Se você quer respirar Boa, jogou muito agora Primeiro confronto E aí, meu chapa Se tudo vai dar errado mesmo Que se explode esse mundo Ok Não existe perdão para mim, Rick E esse mundo vai pro saco junto comigo Se eu não vencer hoje, não vai ter amanhã Tá bom, cara Tá cheio de ideia já, né Eita, não é isso Aí não dá, né, cara Quem botou esse ventilador aí Aí Pra que isso? Pra que isso? Já não é apelão suficiente Só o robô do cara, não Tá Vai pra lá, cara Ah Eu acho que eu não tomo dano do robô, não É, mas do tiro dele eu tomo Vai de mim Tá Dá pra dizer assim Que nós já enfrentamos piores, né Não que eu vá passar rápido, mas Oh, meu Deus Mas Nós já encaramos um bicho mais feio aqui, né Bom Ai, não Jô, para de roubar, cara Já tinha passado esse laser aí Há três dias Olha lá A mesma coisa agora e não deu dano Tô paradinho aqui Tô paradinho aqui, não Tô paradinho no lugar errado É muito difícil de pegar o tempo certinho daquela segunda arma dele ali Mas eu tô pegando O roubo foi eu ter perdido o escudo do nada ali, né Boa Pra cá, cara Adminha, coisa ruim Oh, meu Deus Aí eu vou e esqueço do ventilador Ah, não Esse dano aí foi muito inútil Podia ter tomado esse dano, não E o cara só fica longe de mim Cara, esse daqui tá demorando pra morrer, hein É, eu também tô esquecendo que eu tenho isso, né Ih, não pega Meu especial não acerta É, eu também tô pegando O que que eu tomei dano ali Se o laser não tinha nem chegado ainda Ah, foi por pouco Esse tiro aí deu bom nele, hein Cuidado com o laser Boa Pra lá Começou a usar esse negócio Tá tão bom sem ele Olha só Boa Boa, 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 boa Passamos primeiro Você tá doido Sofia vai morrer se você explodir tudo Ela já morreu, Rick Ela já morreu Ela tá em coma há 17 anos A única coisa que mantém ela viva é esse bunker Ela é o bunker E vocês já estão destruindo ele Ok Eu nunca vou deixar aqueles velhos Porém a mão Porém a mão na Sofia de novo E vazou Perdi um tempo, né Mas tudo bem Obrigado, jogo Obrigado Caminho maluco Eu podia ter cortado ali, né Mas tudo bem Agora eu não vou cortar em nada Eu já peguei o primeiro Não pode ser com o flash pra cima Beleza Vou tentar fazer um Robrease aqui Vamos ver se dá Uh Mais dá Dá pra dar um corte caminho ali Agora eu me atrasei tudo Mas deu certo, cara Caramba, que caminho é esse? Serviu pelo menos pra Pegar a manha mais do caminho, né Tá bom Vambora Boa Bom Beleza Agora sim Passamos Ih, rapaz Gelo Gostei não Mas vamos nessa Caramba, cara Vai Os dois pulos É fatal, né Só demorei três dias Pra ver o caminho aqui Boa Passamos Ah Deu 10 Horrível Horrível Sem chance Por que eu não passo aí de uma vez Não sei do que Que eu tomei dano E zoou tudo Já não basta a dificuldade que é Pra passar dos negócios Ainda tem esses mísseis aí Boa Uma hora vai Mano Não tem essa não Boa Aqui Pô Esse cara aí Tá de sacanagem Aí Boa Passou de primeira Já tá no lucro Nossa, cara Deu nem tempo Deu Viu que tinha que fazer Talvez seja melhor Ir direto, né Não parar ali no meio Sei não, hein Se dá pra passar Caramba Pegou ainda Toma Serão mesmo, cara Só passar ali Boa Tá ótimo Tá doido isso aí, cara Como é que eu faço aí Ah, tá de sacanagem Que esses mísseis aí Já é mó difícil De conseguir pular nessa roda Ainda Tem esses mísseis Vou ficar muito tempo Nessa parte aqui Puts Boa Passamos Tá bom, né Fazer o que Tem descansa Não, cara É uma bomba Atrás da outra Tem que ser rápido Pra ativar o negócio ali Pra conseguir continuar Mas tem o laser de gelo Putz Eu jurava que era uma plataforma Aqui, cara Fui trollado pelo Pelo esquema da fase Meu Deus Esse gelo me atrapalhou todinho O gelo desse jogo Ele funciona da seguinte forma Você parou nele E dá um toque pra frente O boneco vai Não é que nem dos outros não Sabe? Que só escorrega É um pouquinho pior Tipo, você tem que equilibrar O personagem E deixar parado Senão ele Ah, que mentira Eita, nós Já é a terceira vez Que eu sou roubado Nesse vídeo Ah, agora eu fui roubado Não Agora eu fui antes mesmo Antes do negócio abrir Jogou com tudo Boa Que isso aí, mano Pra que tanto míssil E pra onde eu vou Entendi, cara Ó, isso é um design Muito ruim de ver, né, cara Olha aí Como é que Parece fundo de fase, né E não lugar pra passar Boa Eu tenho que adivinhar Onde vai vir míssil, tá Ó lá Loteria, mano É pra deixar o cara Já como Já lá no finalzinho Ah, deu certo Só isso que eu sei O maluco é brabo Tava indo bem Entendi mais ou menos O conceito Mas também não é Não é fácil não, cara Complicado Né Acho que é Tem que ser um pra lá Um aqui Um lá Um aqui Um lá Deve ser algo assim Se for padrão, né Porque esse jogo aqui Não é Não conversa muito Com padrão, não Não Tá vendo O jogo não conversa Muito com padrão, não Você tem que Descobrir aí Um jeito de passar Na hora mesmo Tem muito Sequência de padrão Não Como alguns Jogos tem Não Se não tivesse tomado Esse dano Droga Caramba Consegui subir Quantos desse Deve ser um Cinco Duvido que seja Só dois Não vou nem Me animar muito Que eu tô passando Dois Agora deu Ah, cadê Eu Ah Fiz jogo Faz comigo não Chegamos Mais um chefe Aí, gente Ué O cara agora tá Ali é a Sofia, né Essa é minha última chance Nós vamos vencer juntos Sofia Eu preciso da sua força Hã? Eu te falei A Sofia é o bunker A mente dela Energiza tudo isso Agora está me fortalecendo Também Nós dois não vamos Perder Computador Ativar Autodestruição Autodestruição Se perdermos essa luta Merda Isso vai ser um problema Ah Legal Cheguei aqui Com pouca vida Primeiro a gente tem que Entender o que vai rolar Aqui, né Ah, peraí Também, né Começou a perder vida Agora Eu não sei nem onde eu estou Esse robô aí Tá me dando trabalho E aparentemente Parece que eles não morrem Não Eu tenho que sobreviver O ataque deles Até a hora Que ele vai lançar Aquela parede lá Toca É doido É muita coisa ao mesmo tempo Olha lá Quem é que viu Esse robôzinho aí em cima Tô olhando o tempo todo Aqui pra baixo Tem um robôzinho lá em cima Esse líder não foi até o final Cara Olha lá Ele vai até o final Beleza Ah O cara jogou o robô em cima de mim Isso não vale Ah Estamos passando da metade, né Não, 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 não Não, 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 não Foi Tava até calado, cara Mas foi Ofegante Adrian Você precisa impedir a explosão do bunker Não vou ter tempo de tirar vocês dois daqui Autodestruição em 10 minutos Não Não, não dá Merda Tudo deu errado de novo Leva ela Eu fico Eu não tenho tempo pra drama Faz alguma coisa logo Pra eu tirar vocês dois daqui Vivos Autodestruição Caramba, cara Passou um minuto rápido, hein Autodestruição em 9 minutos Desculpa aí Eu mal consigo ficar Acordado Seu idiota Droga Preciso sair daqui agora Autodestruição em 8 minutos Eu acho que era isso, né Eu apertei rápido Adrian Droga Eu não devia ficar Tão sentido assim Time Mandei minha localização E instruções Autodestruição em 3 minutos Bota ela aí rápido Autodestruição em 1 minuto E... Estourou tudo Será que deu tempo De salvar os dois Ela ele salvou Todos estão vivos Ufa Mais uma missão cumprida Carol, eu tenho uma pergunta Tô com algum machucado Pra eu cuidar Tá com algum machucado Pra eu cuidar Não Eu queria saber Se você consegue cuidar da Sofia Ah Acho que a Conspirace Tem um equipamento pra isso Além das... Noa A Sofia Agora é uma de nós Estão todos de acordo? Eita Fazia tempo que não te via Série assim Bem Por mim tudo certo Tina Se são suas ordens Nós seguiremos Gale O que rolou lá dentro Ah Por mim de boa Caramba Que surpresa Bem É sempre legal ter mais Gênios no grupo Acho que ela realmente Precisa de paz Eu também posso ajudar Ela será o Catalizador da mudança É Fico feliz com as respostas Então finalmente Missão cumprida E é isso galera Aí Tá passando o nome da galera Aí que fez o jogo Espero que tenham curtido Aí a série Fechamos mais um jogo aí Ufa Esse último chefe aí Deu trabalho hein Mas Obrigado por jogar É nóis Tamo junto Valeu jogo Curtinho aí os créditos Tem uma Aparentemente Uma cena Pós crédito né Aqui está o relatório Que você pediu Sobre as organizações Envolvidas com A pesquisa De tecnopatas Nos últimos 17 anos Meg Hum Ei Meg Você parece Você parece Você parece muito Com a Sofia Não entendo Sua afirmação Eu sou uma inteligência Artificial Que opera Este corpo Mecânico Sofia é uma humana Com habilidades Tecnoplatas É Deixa pra lá Obrigado Ih rapaz Ela acordou E é isso galera Finalizamos aí Será que a gente Abriu algum personagem Não Não abriu Ou esses personagens Vão ser de outra forma Pra abrir Ou sei lá né Cara Não sei se é variações Também dos personagens Principais Não parece né Mas enfim Ou abre nos outros modos Porque agora a gente Liberou aqui De repente é isso No caso a gente Liberou algumas coisas Ainda faltam outras Mas beleza Ela acordando ali E tal É isso galera Espero que vocês tenham Curtido essa série Gostou da série Deixa o like Que ó Foi bem difícil Esse último chefe aí A série toda Foi uma série bem insana Com fases muito complicadas Mas um joguinho Muito legal Muito bom de jogar mesmo Super indico aí Pra vocês que assistem A gente aí Gostam de De jogar aí Jogos com desafio Com desafio a mais aí Então galera É isso Esse jogo aí Eu indico pra vocês aí Que curte o desafio Deixa o like aí No vídeo Beleza Pra ajudar o canal aí O like é muito importante Com o seu like Que o canal cresce E pode trazer pessoas novas Aí pra gente Comentários aí De vocês Comentem aí O que vocês quiserem Deixem aí Sugestões de jogos Se vocês quiserem também Pode demorar Mas a gente vai trazer Beleza Pode ficar tranquilo Que a gente vai trazer Sim o que vocês pedirem aí E se você for novo No canal aí Primeira vez assistindo Se inscreve Se você curtiu o vídeo Beleza Um grande abraço aí Pra todo mundo Valeu pela força de sempre Até a próxima galera Valeu Mais uma série finalizada Tchau 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 Tchau